Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Hoje vamos fazer um clássico, vamos novamente voltar a falar de livros, desta vez livros que podem ser oferecidos no Natal, mas podem ser também lidos em qualquer altura, até porque, pela seleção que eu vejo aqui em cima da mesa, muitos deles são mesmo para ser lidos em qualquer altura. Nem todos são livros que acabaram de sair, mas são todos livros que me parece que valem a pena. Mas como estamos no Natal, vamos começar por alguma coisa que tenha a ver com este período, não diretamente, mas indiretamente. Jaime Gama, trouxe aí duas obras, nomeadamente uma tradução, um livro de... uma nova tradução. Sim, são os Evangelhos Apócrifos, de Federico Lourenço. Isto vem na sequência do que ele já tem publicado, a tradução da Bíblia, diretamente a partir dos autores e das autorias cuevas. Só uma coisa que eu acho muito interessante de saber. Eu ouvi uma entrevista com o Federico Lourenço recentemente, em que ele explica muito bem, e de uma forma muito convincente, enfim, eu estou a vender o peixe pelo valor que ele... que a Bíblia foi escrita em grego, e não nas outras línguas, aramaico ou hebraico, que as pessoas pensam que foi escrita. Não, foi escrita em grego porque era a língua franca daquela região, naquela altura. E, portanto, quando se diz traduzido do hebraico como sendo mais original, ele contesta isso, diz que a boa tradução é do grego, que é o que ele fez. Sim, o hebraico era falado por muito pouca gente, mesmo pelos hebreus. Sim, e havia o aramaico, que era a língua comum. As línguas de sobreposição e de comunicação, e daí a importância de também nestas traduções haver uma qualificação objetivamente correta da fonte a partir da qual se traduz e a justificação desse facto. Agora, o que estes trabalhos de triclorese põem um pouco a nu foi a nossa insuficiência no tratamento destas questões, enquanto também com prejuízo na língua portuguesa para um certo papel de Portugal na irradiação e promoção da cultura, quer da cultura profana, quer da cultura religiosa. Vou explicar porque falta-nos. As nossas universidades e outras instituições nunca organizaram em relação aos clássicos traduções das fontes diretamente para o português. Em regra, as traduções são dispersas e vão sempre buscar as versões ou francesa ou inglesa. Os autores russos, por exemplo, só agora que estão a ser traduzidos. Só agora que estão a ser traduzidos. Mas isso devia ter sido uma preocupação das universidades. Não temos o que tem Harvard ou Cambridge ou Oxford, uma coleção de clássicos gregos ou latinos estruturada. E também há uma pequena exceção. A Gulbenkian fez algum trabalho. A Gulbenkian fez misturando, digamos, autores científicos de relevo com alguns dos clássicos e com alguns dos grandes juristas e visando sempre a produção de boas versões portuguesas com bons prefácios enquadradores de livros que pudessem ter utilidade nos currículos académicos mais relevantes. É um facto. Mas isso não, digamos, nega por completo o objetivo daquilo que eu estou a dizer, que é a existência de coleções organizadas. Nas universidades, quanto aos clássicos, isso é mau. E outra coisa, por exemplo, que é má, é a própria igreja também não ter organizado em língua portuguesa uma coisa equivalente ao que fez a igreja espanhola com a biblioteca de autores cristianos em relação aos autores cristãos e aos teólogos cristãos e aos grandes doutrinadores e aos grandes documentos da igreja. Mas, uma vez, na Gulbenkian encontramos alguns, encontramos o Santo Agostinho, por exemplo, a boa tradução está na Gulbenkian. Mas, em Espanha, a biblioteca de autores cristianos foi sempre um grande fator de influência da igreja espanhola nas igrejas latino-americanas de língua espanhola. E a fixação desses textos, grande importância. Aliás, era ver que, em muitos dos casos, quem tinha preparação nesses domínios em Portugal tinha que recorrer aos textos em espanhol da biblioteca de autores cristianos porque não há uma versão consolidada dos textos canónicos básicos da doutrina cristã em língua portuguesa feita diretamente a partir dos textos que lhes deram origem. Portanto, Federico Lourenço, de certa forma, está a fazer, por conta própria, apoiado na Universidade de Coimbra, àquilo hoje pertence, um trabalho que corrige uma lacuna mas que, ao mesmo tempo que a corrige, mostra bem o que foi a insuficiência do caminho que não foi percorrido institucionalmente até aqui. Com algum desconforto da igreja. Bom, aí é um problema que é sempre o problema de quem tem, digamos, uma visão mais fechada e institucional sobre os assuntos. As equipas de tradução da Bíblia que, aliás, em Portugal é interessante verificar são equipas ecuménicas e houve o cuidado de estabelecer, através da sociedade bíblica portuguesa, uma cooperação com outras confissões protestantes para a fixação do texto da Bíblia designadamente em pontos em que as versões são diferentes e em nota de rodapé sublinhando essas diferenças. Mas, digamos, a ideia de que quem faz isso e faz bem porque são pessoas altamente dedicadas e a categoria, o nível de emprego da língua portuguesa nesses textos é elevadíssimo. Depois há sempre uma certa emulação burocrática em relação a quem vem de fora deste circuito. Mas há tempo houve intervenção de figuras bastante autorizadas na Igreja a dizer que essa polémica não devia ter lugar e que deviam ser saudados também os textos produzidos pelo Federico Lourenço como textos também de grande valor. E por isso está esse tema está de ciúme burocrático está absolutamente ultrapassado. E o seu outro é outra sugestão? O outro texto é um texto que eu penso que vai fazer o seu caminho não cá mas também no plano internacional. José Atlantino Mendonça que tem a sua tradição e inserção mais poética e ensaísta mas que tem uma origem de formação teológica que agora apresenta um texto de metamorfose necessária que é um comentário uma reflexão uma leitura de São Paulo. Quanto a mim este texto vai ser o primeiro texto que Atlantino Mendonça vem trazer a lume já nas suas novas funções de Cardeal da Cúria já não só de administrador e gestor da Biblioteca e do Arquivo Secreto Vaticano mas de responsável na Santa Sé pelo governo da educação e da cultura na Igreja e como todos os seus antecessores de grande valor e alguns outros cardeais da Cúria dignadamente o cardeal Ratzinger antes de ser Papa a publicação de um livro sobre um tema teológico fundamental um assunto tão relevante como São Paulo que ainda hoje continua a ser discutidíssimo na Igreja e fora da Igreja marca bem o sinal que Tolentino Mendonça quer dar de que a Cúria tem no Dicastério da Cultura e da Educação alguém que publica um livro de autoria própria e não um livro de trabalho de equipe com assinatura um livro de autoria própria sobre São Paulo que já não é só uma análise poética e literária ou uma reflexão pessoal é um livro fundamentado de um teólogo ou de alguém que se situa nesse domínio da reflexão Jair Numeira Pinto também continuando em Roma continuando em Roma e continuando nos temas enfim religiosos que eu acho que são enfim também estamos a falar do tempo natalício da aproximação do tempo de Natal trouxe enfim trouxe este livro que é a entrevista uma entrevista recente que penso que a maior parte das pessoas muita gente terá visto e que agora foi enfim foi passada para para o livro e que é uma entrevista de Maria João Evelês com o Papa Francisco é uma entrevista corajosa o Papa fala enfim fala de todos os assuntos este Papa eu falo como católico e vivo isso porque tenho enfim no meu meio de amizades e social etc tenho vejo muitas vezes pessoas que são críticas e até críticas às vezes de um modo exacerbado deste Papa que acham às vezes pouco conservador pouco institucional eu acho que enfim como católico obedeço ao Papa em tudo que é matéria de fé e costumes no resto não é prescrita essa obediência às vezes as pessoas fazem grandes confusões nisso mas esta entrevista tem essa vantagem e tem essa coragem de tratar exatamente alguns temas que têm sido enfim também são temas gravíssimos não é? por exemplo todos estes temas de pedofilia são temas gravíssimos e são temas gravíssimos e terrivelmente graves porque são abusos digamos são verdadeiros crimes daquilo de onde se espera que haja uma relação de confiança portanto tudo embora também às vezes especulativamente de repente às vezes parece-nos olhando para a comunicação social que a igreja a única coisa a que se dedica e também é um ponto que é importante sublinhar às vezes há uma especulação à volta disto mas lá está basta que haja um caso destes são casos gravíssimos e o Papa trata disso chamando-lhe aliás monstruosidades e trata com autoridade com força enfim é todo este problema da crença no nosso tempo não é? porque já não é é um tema é um tempo em que a igreja não só o poder temporal já lá foi há muito tempo há vida não é? mas também de certo modo a cultura contemporânea sobretudo na Europa Ocidental até talvez mais é uma cultura não só já acristã mas às vezes anticristã quer dizer portanto valorizando coisas que enfim que tornam mais difícil a fé e a crença nesse aspecto eu acho que este livro este livro é uma síntese é uma síntese a entrevista ao Papa é bastante importante e interessante nesta época bem vou mudar de temas vou passar para a história para a história relacionada com a atualidade eu confesso que continuo bastante preocupado naturalmente com o que se passa e preocupando tentando perceber tudo o que se passa entre a Rússia e a Ucrânia e fui recuperar um livro que já tem uma dúzia de anos Bloodlands e Terras de Sangue a Europa entre Hitler e Stalino isto é um livro de Timothy Snyder Timothy Snyder é um dos bons historiadores desta região ele tem um outro livro também muito que é Terra Negra sobre o Holocausto em particular mas depois tem outros tem sobre os hábitos o Holomodoro não o Holocausto o Terra Negra sobre o Holocausto e o que é que este livro qual é a perspectiva que podemos considerar que é um pouquinho diferente neste Bloodlands isto basicamente trata da região que vai da fronteira leste da Alemanha até à fronteira da Rússia portanto ocupa basicamente o que é hoje os países bálticos a Bielorússia a Ucrânia e a Polónia e que foram o território para onde passaram para um lado para outro exércitos durante o século a primeira metade do século XX mas não foi só exércitos foram terrenos territórios que foram tratados como se tratassem colónias portanto e como zonas até de colonização e vistas como zonas que era preciso limpar para colonizar as maiores mortandades começam são ainda no tempo de Stalin por assim dizer antes da guerra começar matou mais gente depois com a guerra é digamos a Palma e a Palma final passa nesta região nesta região passa para Hitler mas digamos a frieza a crueldade com que tudo isto se passa nós temos muitas vezes a noção de que muitas das pessoas que morreram quer na digamos por exemplo no Holocausto ou no Gulag morreram em campos e o que ele mostra aqui é que não morreram em campos na maior parte eles morreram perto de casa morreram de fome por exemplo morreram de fome no Alô do Amor portanto nas grandes fomes da Ucrânia com Stalin morreram os exércitos vermelhos que eram tomados como prisioneiros morriam de fome deliberadamente portanto os alemães deixavam de morrer de fome morreram milhões milhões de soldados que foram capturados naquela fase inicial do Barba Roça e por aí adiante não é? é é bem é ajuda ajuda-nos um bocado a perceber olha eu acho que ajuda a perceber porque é que não é com o frio que se vai resolver aquela gente tem memórias demasiado recentes de coisas muito mais terríveis para se assustar por ter que ligar umas lareiras no próximo inverno de um lado ou do outro portanto houve ali uma experiência terrível e aquilo é uma é uma região que é tão diferente para nós que estamos aqui neste cantinho da Europa do resto dos bandos de costume não foram sempre para antes mas nós fomos às invasões francesas as invasões francesas não eram brandos se recuarmos até às guerras liberais não eram brandos mas sobretudo fronteiras estáveis não andam para aqui as exércidas a passar de um lado para o outro constantemente quer dizer passaram-nos brevemente quer dizer isto é muito interessante desse ponto de vista e já que estão na Ucrânia um livrinho pequenino que eu acho que vale a pena e recomendaria ao nosso presidente da república ao nosso primeiro ministro que pelo menos dessem a vista de olhos trata-se é um livro de Volodymyr Zelensky mas basicamente além do prefácio que é novo o resto são discursos mas não são só os discursos que ele fez agora aos vários parlamentos e que nós ouvimos alguns desigualmente ao parlamento português são por exemplo o discurso de posse o discurso na primeira vez que há um dia da independência o discurso nas Nações Unidas e são discursos que tem claramente julgo eu espero não estar assim juros são escritos pelos chamados speech writers pelas pessoas especializadas em escrever discursos e tem um nível que nós às vezes encontramos nos discursos dos presidentes americanos por exemplo dos grandes oradores americanos sempre com a capacidade de juntar a defesa de certo tipo de ideais as histórias concretas que os aproximam das pessoas portanto muito enfim além de de alguma forma reafirmar quais são as metas os desejos as lutas da Ucrânia é também um bom um bom guia para quem gosta de ler discurso há livros sobre os melhores discursos do século XX e coisas desse género com algumas sem discursos sem discursos sem discursos enfim tem lá discursos maravilhosos enfim independentemente lembro por exemplo um dos melhores que lá está nesse livro precisamente dos 100 discursos é um discurso famoso do Michael Foote que era dirigente que era um grande da ala esquerda do Partido Trabalhista mas que era um orador magnífico não era só o o Tchester já que estamos em em história já me gama estamos a acabar a primeira parte mas vamos tentar começar uma das suas sugestões não sei por onde é que quer começar a torcer várias coisas bom temos aqui recentemente publicado uma biografia de Dom Manuel II por João Miguel Almeida um historiador é um livro bastante interessante a figura Dom Manuel II é uma figura apaixonante porque é um rei que está há muito pouco tempo no poder é um rei que sucede a um período de regicídio assiste ao regicídio tenta negociar uma acalmação isto é um certo entendimento para que a pressão republicana não seja tão forte como foi no tempo de João Franco e do pai e que fracassa nesse objetivo a revolução republicana vai para o exílio e que tem no exílio uma conduta bastante interessante e bastante respeitada e que não deixa sucessão portanto é um livro onde se analisa é um rei mal visto de alguma forma não é? é é um rei mal visto os monárquicos acharam sempre que ele não os tinha sim e os republicanos também acharam que era o último rei é um rei que a gente nunca estudou que nunca ligou muito ele ficou um bocadinho domesticado pelos ingleses não é? não eu não estou a dizer que seja mal visto por mim estou a dizer que é um bocado na opinião pública mas por isso é que precisa de ser estudado porque ele digamos foi sempre envolvido na guerra de propaganda dos circunstantes enquanto existiu e a sua margem para se poder afirmar também era pequena não era muito grande agora quando se descodifica tudo isso e se vai à figura propriamente dita do rei encontra-se uma pessoa que é bastante diferente do que esse fogo cruzado dos republicanos dos monárquicos mais conservadores integralistas que não admitiam digamos a monarquia liberal e que também flagelavam o Dom Manuel II por causa disso e quiçá o culpavam do advento da república e depois também o próprio Estado Novo fez o seu jogo em relação a ele porque não só trabalhou através o Salazar disse logo que depois da morte usou a seguir à morte disse que com a morte do José Dom Manuel acabou a questão monárquica primeiro através do ferro consegue obter uma declaração de apoio genérico à obra de Salazar como ministro das finanças e depois organiza quando ele morre o funeral nacional do último rei de Portugal Exatamente o último rei de Portugal fecha a questão como se está a ver a cronologia das instituições portanto há toda essa compaginação agora este livro tem um bocado o mérito de trazer a figura para fora desse clichê bem Jaime tinha aí um outro livro que ligava com esse quem quiser um pouco articular esta biografia de Dom Manuel II com uma perspectiva mais de trás sobre a monarquia portuguesa tem esta edição recente de dois textos já publicados mas agora editados em conjunto de Fátima Bonifácio a republicanização da monarquia o que é que isto quer dizer é uma análise sobre a monarquia constitucional pós-1820 e de como nessa monarquia sempre houve uma pressão mais radical que era no entendimento de Fátima Bonifácio uma espécie de pró-republicanismo dentro da monarquia e que é no fundo o vintismo que é o Partido Histórico e que são essas tendências anti-carta constitucional que procuram limitar os poderes régidos os poderes da aristocracia o papel da igreja na vida portuguesa e que embora não gerem diretamente o advento da república vão consolidando os valores que depois têm o seu florestimento pleno na ideia republicana tem aí um livro de memórias que é uma coisa rara em Portugal mas que devíamos ter mais não é? sim é este livro de Luís de Almeida Sampaio que fala de um tempo relativamente breve de acontecimentos que se passaram há relativamente poucos anos e portanto faz uma memória que é uma memória bastante interessante pega num período complexo não é? pega num período o período da troika e o período da austeridade que ainda continua a ser digamos uma espécie de bode expiatória de muita coisa mostra coragem porque apesar de tudo pega exatamente numa situação que de um modo geral ainda continua a ser pelo menos mediaticamente bastante condenável ou condenada não é? e para além digamos de todo aquele lado que é sempre interessante que as pessoas gostam sempre nestas coisas e que quando não é bisbilhoteiro porque às vezes o memorialismo tem um problema e as memórias em Portugal é muito curioso porque os portugueses não têm praticamente grandes textos tirando as memórias do Raul Brandão que eu acho que são as grandes memórias mas que são memórias de outros não é? portanto ele vai relatando e que são interessantíssimas e além disso muito bem escritas de um modo geral as memórias em Portugal porque as pessoas têm muito têm muito aquela ideia que não se pode contar a que não se pode contar os sentimentos e não se pode magoar as pessoas não se pode magoar as pessoas eu lembro-me quando escrevia o meu primeiro livro enfim do Portugal aos Anos de Fim eu me mandei e recebi logo pedidos do próprio amigo meu que estava a tratar da edição do livro a dizer ai dizes mal de não sei quem mas olha que a mãe dele gosta tem muita admiração por ti e coitado ele agora está muito mal foi preso quer dizer e de facto se a gente for ao passo que exatamente como José Manuel estava a dizer eu por exemplo as memórias aquelas memórias fabulosas do Alan Clark não é que são de uma onde ele chega a contar os pormenores da sua vida privada e ainda com enfim com a mulher viva e com isso fala dos seus casos portanto não temos essa para bem e para mal não somos muito reservados estas memórias este memorial do Luís de Almeida trata sobretudo das coisas políticas e depois tem um lado que eu gostei e que é interessante é que ele refere-se tem um lado também cultural digamos ele viveu este período na Alemanha e conta e vai fazendo o entrosamento enfim da sua vida da sua atividade diplomática da sua atividade funcional digamos com a cultura alemã com as cidades com a história e acho que isso torna o livro valoriza o livro e torna o livro bastante interessante e bastante recomendável não é? uma edição relativamente recente com prefácio de Passos Coelho de que já se falou muito de Passos Coelho exatamente Jaime Gama mais um livro de história aí com a sua originalidade Torre dos Segredos Bom a Torre dos Segredos de Eduardo Wilson Lee um professor Cambridge e é um livro bastante recente e que tem tido uma grande repercussão internacional até mais repercussão internacional em prensa de língua anglo-saxónica quase do que em Portugal apesar de tratar um tema português não é? sim e com uma grande elevação e projetando imensamente Portugal porque no fundo ele vai comparar no século XVI as figuras de Damião de Góes e de Camões até veio um certo antagonismo entre ambos a questão é a questão como é que o Ocidente como é que Portugal lida com a Índia e com a China no final digamos das navegações marítimas e quando já tem algum conhecimento das respectivas sociedades e de certa forma há um contraste entre a visão mais indagativa mais crítica mais cética mais humanista de Damião de Góes e até os problemas que depois tem com a Inquisição em Portugal embora ele tivesse uma grande proteção de D. Manuel I de quem também não só é o grande arquivista mas também o biógrafo supremo e Luís de Camões que sendo um renascentista e recorrendo até à mitologia vai enquadrar a relação dos portugueses com o Oriente numa ótica de epopeia o que é uma perspectiva completamente diferente da Damião de Góes e este historiador ensaísta faz um contraste entre as duas visões e as duas versões não um contraste radicalmente antagónico mas um contraste na ordenação dos factos na valorização dos elementos e na capacidade dialógica com essas realidades que os portugueses encontraram descobriram e sobre as quais refletiram ora isto vem em contracorrente absoluta aquilo que é a perspectiva do denegrimento da historiografia portuguesa o denegrimento a supressão a secundarização veja o que se passou com o delírio autoral em relação à independência do Brasil em que alguns autores foram tão longe no denegrimento quiseram ir tão longe no denegrimento da história portuguesa que acabaram como vanguarda do denegrimento da própria história do Brasil chegando a concluir que já não era Portugal que não tinha criado o Brasil era o próprio Brasil que não tinha sequer chegado a existir e que o que existia do Brasil mais valia que não existisse porque o que existia existe é horrendo portanto em relação a essas visões um pouco masoquistas da historiografia e que eu penso serão com o tempo devidamente contextualizadas a verdade é que autores como este muitas vezes a contragosto e em contracorrente com algumas das perspetivas que também transbordam para dentro de certos círculos intelectuais e universitários em Portugal autores como este têm o mérito de dar uma projeção àquilo que é um facto inegável na história universal portanto este livro deve ser saudado por nós como algo produzido por um estrangeiro que muitos de nós não são capazes de produzir por inibições de várias ordens como as caracterizam hoje a cultura atual com a desconstrução o denegrimento a autoflagelação e o masoquismo cultural Bem eu vou pegar precisamente nesse último ponto para fazer aqui uma sugestão trata-se de A Guerra ao Ocidente Douglas Murray quem é Douglas Murray? Douglas Murray é o atual editor da Spectator Spectator é uma das mais antigas revistas do mundo é uma revista conservadora e ainda esta semana tinha uma capa precisamente sobre sobre estes temas sobre o que se está a passar nos museus ingleses em que enfim de repente os curadores que chegasse progressista porque muitas vezes quando se lê o Spectator não se sabe o que é que o Spectator quer e claro está incluindo dentro do campo do conservadorismo quando digo conservador eu não estou a falar de conservador no sentido partido conservador estou a falar de conservador em termos digamos de mais de valores não é? mais de valores se bem que seja uma revista plural revolucionária também houve uma revolução conservadora na Alemanha não é? também acho que é um bocado às vezes uma revista que sofre o efeito chique que é toda a gente diz que lê mas pouca gente consegue entender sim mas lendo por exemplo eu agora ganhei o hábito de ouvir uma coisa que ajuda a ler que é eles têm um podcast semanal em que selecionam três artigos e fazem e conversam com o autor do artigo ajuda bastante a perceber às vezes melhor as revistas além sobre todos os livros as recensões de livros esta semana como eu disse Douglas Murray escreve sobre o que está a acontecer nos museus ingleses designadamente no enfim ele conta uma história de Oxford conta uma história de um museu da Wellcome Collection em Londres este livro é Antropofagia Curadorial Completamente as legendas dizem mal das peças as legendas dizem mal do que está a ser exposto que é uma coisa um bocadinho extraordinária aliás há um museu que eu penso que é a Tate o não museu e o anti museu tem a Tate Britain há duas Tates mas a antiga Tate a Tate Britain tem um restaurante em que tinha sido feita uma pintura portanto um mural de um fresco gigante porque cobre completamente as paredes é um restaurante grande por um pintor que até morreu novo a combater os nazis e no meio de uma pintura gigantesca há dois bonecos pequenininhos com centímetros de uns negros que estão a ser oprimidos por uma senhora que até se imagina que ele tenha posto lá como crítica mas até que fechou 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 pois para aquele não chocar ninguém e não sabe o que é que há de fazer agora o que é que há de fazer agora aquilo se há de tapar se há de pôr legendas estão a discutir há meses e meses e meses o que é que há de fazer aquilo este livro não é exatamente sobre todos estes assuntos é sobre um em particular que é as teorias as novas teorias raciais a teoria racial crítica racial e é sobretudo sobre isso em que ele vai contando quando é que começou a perceber que isto existia depois das origens intelectuais que no fundo remontam ao Tursas depois ao ao marxismo naturalmente no fundo é uma substituição da velha luta de classes por uma luta de identidades e por é um livro tudo o que é escrito pelo Douglas Murray é polémico é controverso e nós às vezes ficamos assim a pensar mas vale a pena ler porque além de escrever bem são livros informados já uma vez recomendam um livro dele sobre a Europa é sendo talvez mais polémico ainda que este mas que lá está aqui o estranho a morte da Europa vale a pena tem também um livro de política Ora bem tenho aqui um livro que eu comprei agora em Itália estive em Roma há pouco tempo e estive aliás com este Francisco Giubilei que é um jovem de 30 e poucos anos mas que tem feito uma série de estudos muito interessantes sobre pensadores conservadores pensadores das várias famílias da direita italiana e a direita a Itália é um país que às vezes nós menosprezamos Ora do ponto de vista da cultura política do século XX a Itália tem figuras chave e representativas porque no fundo tenho um grande pensador liberal não é tenho um grande pensador liberal tenho um grande pensador do fascismo não é e tenho um grande pensador do comunismo um marxista o Gramsci claro que hoje em dia é um pensador que serve para toda a gente é um pensador hoje em dia que serve para toda a gente aliás as teorias do Gramsci sobre a hegemonia cultural sobre o poder cultural sobre tudo isso que ele faz de facto uma revisão do marxismo mas esse lado é mais conhecido esse lado digamos da esquerda é bastante mais conhecido não só na digamos na teoria política mas também por exemplo no cinema etc mas há também uma fortíssima cultura de direita que começa logo no início do século com aquela chamada idade das revistas não é do 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 todo esse é um é um nacionalismo e o próprio futurismo não é o futurismo os futuristas depois aderem ao praticamente em massa aderem ao fascismo e depois há toda exatamente toda a cultura à volta do 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 fascismo não é com com o Giovanni Gentile e portanto a Itália tem de facto uma cultura que não é só essa cultura fascista ou neofascista ou pós-fascista mas também tem uma cultura conservadora que vem exatamente do 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 o pensador mais interessante dessa área e que aqui francisco julei faz e que tem isto tem importância também se formos estar atentos à evolução a própria evolução política italiana onde de facto um partido que houve uma grande insistência de o conotar historicamente com o fascismo acaba por triunfar numas eleições portanto e isso também aqui permite ver outra coisa que é o que é as diferenças e isso acho que é um ponto muito interessante o que é as diferenças entre o que foi o fascismo e o que são estes movimentos chamados populistas atuais e aqui há até uma coisa muito interessante na dificuldade de definição porque normalmente nenhum nem os aqueles que são chamados de fascistas nem os os que são chamados de populistas se assumem como tal portanto é uma categoria que é sempre diferente de difícil de estabelecer porque ninguém se assume como tal quer dizer os movimentos populistas declaram-se mais depressa populares aqueles que são chamados de fascistas dizem que não tem nada a ver e portanto é um e este livro enfim é um livro que faz uma uma resenha de autores de pensadores de escritores e é bastante interessante bem continuando na política trago mais uma sugestão um livro que acabou de ser editado em português é o último livro a última obra de Federico Aéque Aéque é muito visto como sendo um economista como até porque ele ganhou o prémio Nobel da Economia só foi em 1975 mas em muitos aspectos ele é mais um pensador político do que um economista e às vezes também olhamos para ele muito como sendo uma espécie de pai do chamado neoliberalismo o que talvez seja um pouco exagerado digamos os pais ideológicos das versões mais radicais é mais a escola austríaca nomeadamente Mises Mises Aéque tem a obra mais conhecida não é esta é o Caminho da Servidão curiosamente era alguém que tinha uma relação de disputa intelectual mas ao mesmo tempo de amizade e de muito respeito com Keynes e uma das pessoas que lê o Caminho da Servidão até antes de ser publicado é o próprio Keynes que diz que é um livro muito interessante portanto este livro é sobre arrogância fatal os erros do socialismo pode-se concordar ou discordar mas é extraordinariamente bem argumentado e talvez e percebe-se até que ponto é que isto não é um livro de economia portanto claramente é muito mais um livro de política de e onde ele já reflete muito um bocadinho ao contrário do Caminho da Servidão em que às vezes fica ali a ideia que aquilo é uma crítica ao Partido Trabalhista aqui é sobretudo já mais aos regimes soviéticos digamos assim Jaime Gama quero acabar aí com ainda tinha aí uma coisa não sei se é de história se é de militar não sei o que é que é não o do esse do ai do Afonso Henriques vamos estamos a falar de temas históricos vamos aos origens da solidariedade não é? é um livro que acabou de ser editado com o apoio do exército do Afonso Henriques e o exército da autoria de um historiador que proteção ao grupo na Faculdade de Letras de Lisboa tem muito polarizado a história militar hoje a história militar tem na Universidade de Coimbra com o governo Monteiro e com vários autores em Lisboa e também com Vieira Borges tem sofrido um grande incremento de objetividade de pesquisa há coisas que se têm publicado que são extraordinárias e este livro que analisa Dom Afonso Henriques de um ponto de vista de comandante militar e as operações e as batalhas e o que por detrás era a sua estratégia de afirmação de um Estado e de passagem de um condado a reino tudo isto está aqui extraordinariamente bem descrito é um livro muito bem ilustrado e portanto será um livro que é a primeira bandeira não é? Exato Já agora deixa-me só dar uma pequena nota aqui há uns tempos penso que numa destas sugestões nós sugerimos um livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre a história das bandeiras portuguesas dos símbolos e bandeiras portuguesas quem quiser conhecê-los todos de seguida desfraudados ao vento num sítio maravilhosamente bonito a visitar o Castelo dos Mouros porque no Castelo dos Mouros e cessaram as bandeiras portuguesas as várias bandeiras portuguesas desde o princípio até à última portanto todas por ali adiante e é muito curioso eu não tinha ideia disso mas visitei recentemente com a minha neta o Castelo dos Mouros a gente volta esses sítios nestas circunstâncias Mas tem havido por exemplo na Escola Prática de Infantaria agora a Escola das Armas em Mafra havia essa tradição de ensinar as várias bandeiras e o que é interessante a mim impressionou muito foi verificar como por exemplo não sei se isso ainda se mantém mas no Brasil no protocolo militar dos dragões da independência em receções de chefes de Estado figuram as bandeiras bandeiras nacionais do Brasil e as bandeiras nacionais do Brasil começam com a bandeira de um Afonso Henriques na medida em que as forças militares brasileiras se consideram herdeiras do que é também este ato fundacional do Estado português bem nós acabamos o tempo em que estamos no ar na rádio quem quiser continuar a ouvir nós temos mais livros para sugerir pode seguir-nos ou em podcast nas plataformas habituais também no Youtube onde vai estar disponível o vídeo quem nos está a ouvir apenas na rádio até para a semana quanto a nós vamos continuar a falar eu agora volto a falar eu vou falar de dois livros que eu resolvi associar porque tem um autor comum que é Duarte Belo quem é Duarte Belo? Duarte Belo é um arquiteto que eu diria mais que é um fotógrafo portanto ele tem andado pelo país já tem mais um espólio salvo erro de um milhão e oitocentas mil fotografias e tem um estilo de fotografia portanto basicamente ele também fotografa de vez em quando nas cidades mas são fotografias mais do meio rural quase sempre do meio rural do país ele vai atravessando o país tem tem livros por exemplo em que vai aos sítios em que andou Orlando Ribeiro e torna a fotografá-los para ver como é que eles mudaram tem viagens em que faz assim diagonais no país e ir apanhando as fotografias não são fotografias de livro de table book livro de café mas é de café muito bonitas muito espetaculares muitas vezes são um pouco acinzentadas um pouco tristes quase nunca têm pessoas muito raramente têm às vezes animais e são dois livros um bocado diferentes mas ambos curiosos um é A Paisagem Portuguesa portanto é um livro que foi editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e é um livro que é feito portanto em que estão em que há fotografias e depois há textos referentes a essas fotografias escritos pelo geógrafo Álvaro Domingos os textos não têm são heterogêneos naturalmente mas o jogo entre esses textos e as fotografias é interessante é uma ajuda-nos a perceber um pouco o país o outro livro é talvez mais difícil de encontrar eu aliás não sei bem onde é que ele estará à venda portanto é e já explico porque chama-se Das Pedras Pão é também com fotografias do Artebel mas aqui os textos são de Henrique Pereira dos Santos Henrique Pereira dos Santos é um arquiteto paisagista que tem escrito muito sobre o nosso mundo rural só este título diz um bocadinho que é que isto trata não é? portanto trata de algumas das regiões mais pobres do país de explicação porque elas são tão pobres por exemplo porque é que na região do Xisto que é uma das regiões mais pobres do país é na zona centro do país não é nem a riqueza úmida do minho entre aspas nem a aridez do Alentejo que apesar de tudo dá algum algum fruto é mesmo mesmo árido em vez de termos borrego nas festas temos cabra ou termos cabrito temos cabra velha temos a chanfana e às vezes ele faz estas relações que são muito interessantes eu julgo que este livro foi produzido com a ajuda de um crowdfunding para recolher fundos e julgo que é possível comprá-lo através do Museu da Paisagem que na internet chega-se lá eu também não sei se este livro da Paisagem Portuguesa está nas livrarias ou se está só na Fundação Francisco Manuel dos Santos mas pelo menos online podem ser comprados e acho que agora se calhar podemos ir para coisas mais literárias digamos assim já me garapindo Ora bem eu trouxe aqui porque este ano passou agora passou agora em novembro o centenário da morte de Proust e curiosamente não houve assim grandes manifestações nem em nem em França mesmo eu procurei várias várias coisas e de facto não apareceu muita coisa não é há muito apareceram e e apareceu esta biografia que já tinha sido enfim editada mas numa numa edição bastante luxuosa e caríssima cheia de gravuras de Guislain de Diesbach quer dizer a biografia clássica do Proust é a do George Painter que é aquela famosíssima mas é que o Diesbach para além de encarar de uma perspectiva um bocadinho diferente e até um bocado mais social digamos este Diesbach é um homem já que está na casa dos 90 e fez uma longuíssima uma longuíssima produção de biografias bastante interessantes e ele já pegou em documentos que na época do Painter não estavam acessíveis como por exemplo a correspondência do Proust agora publicada em não sei se em 19 se em 20 livros uma coisa gigantesca e eu acho que o Proust é um autor que hoje em dia enfim não se lerá muito mas que é um autor de facto importantíssimo para entendermos não só do ponto de vista literário mas mesmo do ponto de vista político e social porque é de facto um coronista como de certo modo Balzac que foi digamos o coronista da ascensão enfim da burguesia em França e no fim toda aquela transição do final do pós-guerras da revolução e do império e do século XIX o Proust de certo modo faz a crónica no fundo também de um fim de época não é? que é a sociedade que acabou que a grande guerra pôs termo e tem para além disso aquele fenómeno muito curioso porque ele no fundo estando a retratar digamos o mundo da classe da sociedade da sociedade francesa daquela época simbolizada nos Guermantes depois um pouco ao lado nos Vé de Orã etc ele tinha enfim era de certo modo tinha alguns problemas complicados porque era judeu era homossexual e tudo isso não eram coisas propriamente muito populares na época e até talvez mesmo nesse meio aliás há umas nas memórias do do Martins de Ugar ele conta que o o Barré se foi ao enterro do Proust e viu toda a sociedade porque o Proust era estava-se conhecia todas as princesas e duquesas e toda aquela gente frequentava estava muito com toda essa gente e o que o Barré se terá dito quando viu todo o Jockey Club toda a sociedade francesa ali presente disse assim ah le petit Proust eu moi qui pensei que il était juif e era e portanto eu acho aquele mundo eu li o Proust se Deus quiser espero relê-lo porque eu li também naquela idade que a gente lê estas coisas tem uma outra obra dele não é? não isto não é isto é uma espécie d'anti Proust que é o Céline ah o Céline o Céline eu penso que já falamos aqui há tempos disto eu acho que já trouxe uma vez do Céline o Céline foi trouxe o guerra o Céline o Céline é um é um escritor é um grande escritor que foi revelado por um livro chamado Voyage au Bouddhanoui que é um livro de 1932 se não estou em erro que é de facto um reinventor da prosa da escrita em França e que tem depois teve posições políticas antissemitas extremamente radicais e escreveu uns aliás em 44 quando acabou a ocupação ele foi com os alemães para Sigmaringen aliás o Jaime uma vez fez-me o favor de me oferecer o livro de Don Chateau Lautre do Céline que é um livro muito interessante porque ele tem um sentido de humor muito é um escritor com os grandes antissemitas mas com obras perfeitamente terríveis do ponto de vista de violência que hoje fala-se em crimes de ódio de facto o Céline todos aqueles perfletos antissemitas do Céline são qualquer coisa terrível e depois teve um enfim fugiu depois da queda da Alemanha este livro chama-se Londres este livro chama-se Londres e são os tais inéditos do Céline que foram agora que ele terá deixado que abandonou em Paris que eram manuscritos não é e que depois desapareceram e reapareceram aqui há uns anos que foram editados uma espécie de baú do Pessoa exatamente é uma espécie de baú do Pessoa e a Galimard começou a editar o primeiro foi um chamado Guerra que é uma o Céline fez a Grande Guerra e foi ferido e foi até condecorado e este chama-se Londres este mundo do Céline é também um mundo muito sórdido este mundo é o personagem aliás do Guerra que vem com a amante e vão para Londres ela é sustentada por um inglês relativamente um oficial inglês que ela conheceu nas trincheiras em França vão para lá e depois é um mundo de facto que só a grande qualidade da escrita do Céline é que tome que é um mundo mais de proxenetas de ladrões de prostitutas etc o mundo mas a escrita de facto é muito boa eu gosto de o comparar àquela trilogia Súcia de Havana com o Jiménez que lá está aquilo só é legível porque é muito bem escrito porque os temas são de facto sórdidos para não dizer mesmo repugnantes agora é um mundo mas que o Céline de facto tem essa arte extraordinária é de facto um grande escritor vamos continuar com autores franceses agora com a Prémio Nobel deste ano já me lembra sim a Nier Renaud Regarde de Lumières Mon Amour bom não vou elaborar muito sobre a autora do Prémio Nobel sobre as suas ideias culturais políticas e até sobre a qualidade da sua literatura isso é um debate que estará em curso de qualquer forma gostava de sublinhar este livro é um livro que tem crónicas escritas em 2012 2013 2016 e quando grande parte da literatura em especial francesa se tem deversado imenso sobre bibliotecas arquivos livrarias este livro é um livro sobre supermercados que é onde as pessoas passam o tempo não é? sim aliás é um espírito um pouco sociológico e de investigação blocnotas sobre esses espaços que leva uma autora com este enquadramento doutrinal a aproximar-se desta temática e o livro não é um livro detrativo em absoluto à cultura consumista é um livro mixed feelings ela própria diz eu saio sempre meia confusa de um supermercado primeiro porque vou lá imenso depois porque lá hoje decorre uma grande parte da convivialidade moderna e depois porque além de eu achar que aquilo serve para atenuar um pouco junto aos mais pobres um consumo parcial que os leva a passar a vida de maneira mais anestesiada a verdade é que todos nós acabamos por ser envolvidos naquilo e gostar daquilo não é o Saramago que tem também uma coisa a caverna não é também eu não sou um grande li poucos livros de Saramago confesso não me peça e ela diz eu vou escrever isto é um pecado não sei se é um pecado dizer isso mas eu admito é um pecado genial e ela diz eu vou escrever isto e estou a registrar mas posso explicar porque gostei muito de ler um e depois os outros eu também gostei muito de ler o eu gostei muito de ler o memorial de convento e depois eu gostei do elogio da elogio da cegueira não é não é elogio da cegueira coisa sobre a cegueira ensaio sobre a cegueira gostei muito do último ano o ano da morte de Ricardo Reis também gostei muito e depois o memorial já não foi assim então Zani Erno diz então que o seu interesse e a importância que ela atribui a isto deriva dela ter um pouco o receio de que agora com o advento das compras online do drive no futuro não venha a haver supermercados e que nós tínhamos a ter a saudade dos supermercados que temos as mercearias antigas das livrações antigas das coisas antigas e dessas mercearias do século XIX a princípio do século XX e por isso ela de uma maneira ambivalente seduzida fascinada ao mesmo tempo crítica escreve um livro que ninguém imaginaria que fosse escrito é curioso porque o Lebeck também pega muito nesses temas de atualidade e é do cotidiano pega de outra maneira mas também pega muito nisso não é? E o outro que traz é um o outro é um livro do António Araújo sobre a revista Almanac a famosa revista que de 59 a 61 editou 18 exemplares e que para a época foi considerada uma pedrada no chaco reunia escritores uns vindos da publicidade outros do jornalismo outros da universidade e que produziram algo que tinha descontinuidade em relação ao clássico muitos deles tiveram depois orientações antagónicas do ponto de vista literário do ponto de vista cultural do ponto de vista político mas tiveram aqui irmanados numa nova linguagem gráfica porque tudo isto tem muito a ver com a publicidade tem muito a ver com o envolvimento do novo cinema novas técnicas de comunicação textos curtos fugindo um pouco ao clássico das narrativas e que marcou-se o época e o António Araújo que é uma pessoa que investiga história cultural e que tem uma atividade intensíssima nesse domínio resolveu agora fazer uma história de movimento uma antologia uma contextualização biográfica dos autores a impressão com que se fica deste livro é um pouco mista porque por um lado se diz ok foi um movimento muito relevante mas depois quando se vai ler hoje os textos desse movimento fica-se um pouco com a noção de que à luz do que seriam exigências de hoje os textos não atingem digamos uma profundidade grandiosa mas porventura o seu campo não era o da profundidade era mais o do terreno da afirmação de uma descontinuidade de linguagens e portanto de marcar aí um espaço próprio bem eu trouxe enfim estamos numa época de assinalar de comemorações Agostina foi agora ao centenário se não sou centenário saiu este livro Aforismos o que é que é isto? isto é uma seleção aliás consegue-se ver às vezes pequenas frases apenas pequenas frases tem um prefácio muito interessante do Paulo Tunhas colaborador aqui do Observador e eu diria que tem uma vantagem muito grande sobretudo para quem não entrou na Agostina ainda e às vezes não é fácil de entrar que é nós começamos a ler estas frases e percebemos que há aqui enfim poderá haver algumas que são difíceis de entender mas de uma forma genérica são observações muito entusiónico pertinente o engraçado o bem observado a propósito da Portugal do ser humano um pouco de tudo não é? e acho que eu até sugeria que quem gostasse um dia de quem quiser entrar na Agostina e receio meter-se nos livros da Agostina porque às vezes começar por aí pode começar por este livro Aforismos para ter uma espécie de degustação e a seguir entrar melhor na Agostina e vamos falta só um e agora uma coisa mais diferente não é? é eu eu gosto muito de quadradinhos aliás acho que o Zé Manel também eu também gosto mas enfim o Jaime não sei gostei já gostou eu ainda hoje vejo embora reconheço eu vejo de vez em quando também não sou até porque não há ora bem isto é uma coisa que aconteceu com este com Jacobs que morreu já há muitos anos não é? o último livro de um estranho erro foi as fórmulas do professor Sato já foi há bastantes anos mas depois houve uma coisa que hoje se faz um bocado nestas coisas que houve uns desenhadores que recuperaram as personagens não é? as personagens do Blake e Mortimer o capitão Blake e o professor Mortimer e têm vindo a fazer várias histórias enfim com um valor desigual com altos e baixos esta por sinal eu acabei de ler 8 horas em Berlim 8 horas em Berlim é bastante interessante porque passa-se no coração da Guerra Fria tem muito estas eu lembro-me aliás que eu lembro-me da primeira imagem que tive de Londres foi exatamente no Cavaleiro Andante a Marca Amarelo e a primeira ficou-me na cabeça aqueles primeiros desenhos daquele clube de Londres e tem aqueles personagens clássicos não é? o professor Mortimer o Blake o inevitável Ulrich o mau que está sempre vivo que morre sempre nos episódios e volta a reaparecer lá reaparece e isto é uma história passada enfim no coração da Guerra Fria aproveitando até um facto histórico que é a visita do presidente a famosa visita do presidente Kennedy a Berlim quando ele diz Ich bin eine Berliner não sei pronunciar isso em alemão em alemão é Ich bin eine Berliner é essa famosa e é uma história portanto é uma intriga à volta disso metendo União Soviética metendo é um livro bastante interessante para quem gostar de quadradinhos e pós da minha geração é mais uma é mais uma evocação nostálgica mas lê-se bem ao contrário de outros que às vezes irritam porque exatamente as histórias não são grandes não têm a força que a gente se habituou destes personagens esta é uma história que está bem contada é perfeitamente aceitável Bem terminamos mais um Conversas à Quinta hoje um programa especial um pouco mais longo estaremos de regresso para a semana que vem com um novo tema e para a semana que vem e para a semana que vem Obrigado.